Esquecendo, então não venha criticar a vida que eu tô vivendo Me diz aí, se você desame beijando o amor da sua vida Você deveria ou não deveria? Você deveria ou não deveria? Me diz aí, se você desame beijando o amor da sua vida Você deveria ou não deveria? Você deveria me falar que é pra criança minha Eu te amo, eu preciso te dizer Todo dia, toda noite, o teu sonho é você Eu te amo Você deveria me atacando e eu só com o beijo do troco Você sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se duas vacas se esgassem procurando o porte São dois corações Escutando o tempo mais forte Você deveria me atacar o tempo mais forte Você deveria me atacar o tempo mais forte Você deveria me atacar o tempo mais forte